Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar um pó iluminador compacto da Kiko, que é o Glow Fusion. Portanto, é um pó iluminador, eles têm 4 tons, eu já vos mostrei até um, que era assim mais alilazado, e hoje vou-vos mostrar o número 1, aqui do pó Glow Fusion. É um iluminador que eu gosto muito, eu uso muito o número 4, foi o outro que vos mostrei em vídeo, vou deixar aqui também o link desse vídeo, se ainda não viram para verem, porque realmente são pós compactos iluminadores que valem muito a pena na Kiko. Eles custam R$ 9,95 e vêm assim nesta caixinha maravilhosa, assim estão a ver, toda assim metálica e depois tem um espelhinho dentro, assim a caixinha é muito, dá muito jeito, até para retoques ou para trazermos na mala é pequenino, o nosso não é necessário assim de maquilhagem, é pequenina. Este pó, portanto, eu trouxe no número 1, ele tem 5 gramas, ok, assim, e é assim de um tom, este o número 1, champanhe, sabem assim, um douradinho muito claro, fica bem em todos os tons de pele e ele tem uma textura, vou tentar mostrar-vos, aqui assim, aqui assim, talvez, assim, estão a ver, ele é logo bastante, assim, iluminador, é em pó, no entanto parece que é assim, meio cremoso, sabem, é mesmo muito bom, é um dos que eu até gosto de voltar a comprar da Kiko, estão a ver, e é assim, muito natural, este número 1, é assim, muito natural para o dia-a-dia, estão a ver, assim, até a ver-se logo assim na mão, e depois ele também, é uma coisa muito boa neste pó, podem intensificá-lo, se quiserem, podem intensificá-lo, ele é muito modelável, estão a ver, assim, eu costumo pôr estes, os iluminadores de uma maneira geral, eu gosto muito de pôr, assim, no alto, assim, mesmo no alto aqui das maçãs do rosto, na parte mais, assim, do osso, sabem, portanto, onde há, assim, mais relevo na cara, assim, mais o osso, mesmo para, no fundo, em cima dos ossos, assim, que é onde a luz mais incide, não é verdade? Portanto, põem, assim, aqui no alto das maçãs do rosto, gosto de pôr um bocadinho na cana do nariz, não gosto, assim, muito intenso aí, não é? Para não parecer que estamos com o nariz brilhante, mas, assim, um bocadinho aqui, assim, a partir, assim, aqui do meio das sobrancelhas, estão a ver, e depois ligeiramente, assim, na cana do nariz, e esbatemos, portanto, aí, e também gosto, assim, no meio da testa, assim, mas também, assim, com suavidade, para não parecer que temos a testa, assim, ou com a oleosa, ou, portanto, não fica tão bonito, mas se for, assim, discreto, se for só um toque aí de luz, eu onde ponho mesmo mais é mesmo no alto das maçãs do rosto, daí ponho um bocadinho mais, assim, aqui na zona mais perto do canto externo do olho, e também gosto de pôr, aqui, assim, no lábio superior, portanto, no arco do cupido, gosto de pôr um bocadinho, ponho mesmo aí, passo mesmo, assim, com o dedo, sabem, aqui, assim, nessa zona, antes de pôr batom, até, antes de delinear os lábios com o lápis, portanto, ponho um bocadinho, tudo, assim, bem esbatido, para o dia-a-dia, eu acho que fica muito bonito, dá-se um ar, fica natural e dá-se um ar bonito quando incide as luzes, quer seja luz natural, não é? Quer seja à noite, e como vos disse, este produto tem essa vantagem, é que pode dar um look completamente natural, se pusermos, assim, mesmo com o pincel, que eu também uso com o pincel, aquele pincel, assim, tipo de vassourinha, sabem, é geralmente esses que eu escolho para o iluminador, mas também pode ser posto com outro, mas, por acaso, agora utilizo esse, assim, aqueles são, assim, mesmo tipo de vassourinha, porque acho que esbatem muito bem o pó e ele, como vos disse, tem, assim, uma textura meio cremosa ao mesmo tempo e pode-se intensificar. Fica muito natural posto, assim, com pouca quantidade, mas se quisermos pôr mais, ele não vai colar ou a maquilhagem que temos por baixo, nem nada disso, vai ficar mais intenso, se pusermos, assim, se passarmos duas vezes, por exemplo, se formos intensificar um bocadinho com o dedo, mesmo, e é, portanto, muito modulável, é ótimo nesse sentido. É um dos meus preferidos agora, como vos disse, já tinha o número 4 mais ali lazado, dá, assim, um tom de luz azulado, e este é, assim, um tom champanhe, muito bonito, muito prático, até para usarmos no dia-a-dia, fica ótimo para o dia-a-dia, para irmos trabalhar, não fica exagerado, sequer, se passarmos, portanto, só uma vez, assim, com o pincel. Portanto, estão a ver? Ele é mesmo muito bonito e completamente esbatível. Eu acho que é ótimo nestes produtos, assim, ok? Estão a ver? Assim, aqui o pó, tem aqui o monograma da Kiko, capa-capa, e a caixinha, realmente, é muito bonita, é um bocadinho mais pequena que a dos pós compactos que eles têm, também, os baked powder, por exemplo, que eu também vos vou falar sobre eles, agora, futuramente, é do tamanho, assim, das caixinhas dos blushes, também, desta gama, assim, das caixinhas prateadas, ok? E pronto, fica, então, aqui a sugestão de um pó iluminador, muito bom, vão ver. Há, também, como vos disse, em mais de três cores, uma delas sendo esse de lilás que vos mostrei já, e depois há, assim, também um mais dourado e um, assim, um mais bronze. Também muito bonitos, muito usáveis também, eu depois mostro-vos as outras cores também. Agora, vim-vos, então, mostrar aqui este, que se chama Brilhante Champanha, é o número um, ok? E eu acho que é, mesmo, dos mais usáveis e, assim, mais suaves e discretos para o dia-a-dia, para usarmos na maquilhagem do dia-a-dia, ok? E pronto, fica, então, aqui a sugestão, espero que vão ver. Ele custa R$ 9,95, como vos disse, e é um excelente produto para iluminar naturalmente, assim, a nossa maquilhagem, ok? Obrigada por terem assistido, beijinhos grandes a todas, subscrevam o canal e encontremos-nos, então, no próximo vídeo. Beijinhos!